Tem incêndio acontecendo em Juiz de Fora, vou falar então com a Juliana Azote. Juliana, tá pegando fogo, Juliana? Vou te passar aqui algumas ocorrências, tá me ouvindo? Você falou assim, você começou a falar não, mas agora sim. Sim, então vou te passar aqui algumas ocorrências registradas em Juiz de Fora de incêndio. Uma delas, essa que a gente tá acompanhando aí, essas imagens são da tarde de ontem e mostram o fogo na margem do Rio Paraibuna. Esse incêndio provocou muita fumaça durante a tarde de ontem, na altura do bairro Cerâmica, em Juiz de Fora. De acordo com o Corpo de Bombeiros, essa fumaça causou riscos à visibilidade dos motoristas que passavam pela Avenida Brasil e também para os pedestres. Já tá me dando um negócio no olho? Como é que é? Só de ver daqui já tá me dando um negócio no olho, dá uma irritação só de olhar. Pois é, muita fumaça prejudicando aí a visibilidade dos motoristas, segundo os bombeiros, né? Olha só, mal dá pra ver, causando aí também um risco de acidentes, né? Os bombeiros militares usaram mais de 2 mil litros de água e informaram que foi queimada uma área de mil metros quadrados de vegetação rasteira, que é aquela vegetação baixinha. Esse foi um dos incêndios registrados na tarde de ontem, Luiz Mar, mas teve mais incêndio aqui em Juiz de Fora. Olha só, o pessoal não para com esse negócio de queimadas, hein, Juliana? O tempo tá seco, pasto seco, tempo de estiagem, a gente fala aqui no alerta, fala e infelizmente e de acordo com os bombeiros, eu não tô falando nada, hein, se é os bombeiros, mais de 90% provocado por ação humana, esse incêndio aí na margem do rio Paraibuna, quem estava passando por lá, dificulta a visibilidade, né, Juliana? Isso mesmo, e essas imagens que a gente tá acompanhando agora são de outro incêndio, essa daí pegou uma área de vegetação de 2 mil metros quadrados no bairro São Bernardo, também em Juiz de Fora. De acordo com o Corpo de Bombeiros, esse fogo atingiu uma área de pasto e uma pequena parte da mata. Foram necessários o uso de 8 mil litros de água para combater esse incêndio aí no São Bernardo, que, como a gente vê, também provocou aí muita fumaça para os moradores do entorno. É, a gente olha essa imagem, você fica, meu Deus, né, por quê? Isso, bem próximo ali às residências, né, Juliana? A gente está vendo nas imagens aí, tinha casinha aberta aí também, né? Residência, uma área de pasto, uma área de mata, mas a gente percebe aí as edificações bem próximas às residências ali no São Bernardo. E vai dando desespero porque esse pasto seco, isso aí alastra, que é uma coisa absurda, rapidamente aí, portanto, incêndios em vegetação aqui em Juiz de Fora. Você vendo nesse caso aí uma área de 2 mil metros quadrados de pasto pegando fogo e esse incêndio combatido aí pelo Corpo de Bombeiros Militar. Amém.